Rádio Atividades, seu programa de rádio da INB. Rádio Atividades. Sintonize nesta estação. Participe, ligue 773454-3600 ou envie um e-mail para espaçoinbkett.gov.br Rádio Atividades. Rádio Informação. Olá, seja bem-vindo ao programa Rádio Atividades. Eu sou Jane Dantas, jornalista da INB em Caetité e hoje estou novamente aqui no Horto Florestal da INB conversando com o nosso colega Paulo Sérgio Bonfim. Paulo, que é técnico em agropecuária aqui da INB e vai continuar nos falando sobre o processo de produção de mudas de espécies nativas. Seja bem-vindo novamente, Paulo. Obrigado, Jorani, mais uma vez. É sempre bom estar aqui no Rádio Atividade e junto com vocês estar divulgando para todos o nosso trabalho aqui no Horto Florestal. Falamos em outro programa sobre o berçário, aquela etapa inicial onde as sementes começam o processo de germinação. Terminada essa fase lá do berçário, as sementes são transplantadas para outra área. Explique para a gente esse próximo passo. Então, Jorani, após a obtenção da plântula, que é a mudinha já germinada, então ela vem para a próxima etapa que ela vai receber aqui agora os nutrientes para que ela possa formar uma nova muda. Esse processo a gente chama de repicagem. A gente retira a muda lá do berçário, do substrato que estava lá, que era um substrato até então sem nutriente nenhum, e trazemos ela aqui para esse ambiente, onde aqui estão os saquinhos acondicionados para receber essa plântula. Então, ela vai ser transplantada ou repicada para os saquinhos, onde aqui nesses saquinhos ela vai desenvolver a muda. E o que tem dentro desses saquinhos? Qual a mistura especial para que essa muda possa crescer? Então, Jorani, para que ela muda possa desenvolver, para germinar não precisou de muita coisa, de muito nutriente. Mas para que ela possa desenvolver e formar uma nova muda, ela necessita de primeiro um substrato, ou seja, um local onde ela vai acondicionar suas raízes. Isso, no caso, a gente dá através da terra. Só que essa terra tem que ter alguns nutrientes, e, principalmente, matéria orgânica. Essa matéria orgânica pode ser oriunda de várias fontes. Você pode obter através de humus, de composto, ou de esterco curtido, né? E esse material é que vai compor os saquinhos, e nesses saquinhos é que tem os nutrientes necessários para que essas raízes possam absorver e realmente dar condições para que essa muda se desenvolva. Aqui, pessoal, vale um parênteses. Parte desse substrato é feito a partir de compostagem, mas isso a gente mostra em outro programa para a gente não fugir aqui das nossas plantas, da nossa produção de mudas. Esse local é preparado também, assim como o berçário, especialmente para que essa muda tenha as condições necessárias para desenvolver? Isso, Janine. Esse local aqui é onde a gente vai dar as condições mínimas para que essa plântula, inicialmente, está frágil ainda, ela possa desenvolver. Então, é um ambiente telado, onde temos aqui cerca de 50% da retenção da luz solar, e aqui a gente vai também dar condições para que ela possa desenvolver através do sistema de irrigação e irrigar diariamente essas mudas. Aqui, nesse ambiente, ela vai ficar até o ponto dela realmente ir para a próxima etapa do viveiro, que vamos falar depois. E por quanto tempo, mais ou menos, cada espécie fica aqui? Então, isso vai depender da espécie, do seu desenvolvimento. Mas aí, aqui, nós vamos fazer todos os tratos culturais para que ela possa desenvolver adubação, irrigação, controle de ervas daninhas, controle de pragas e doenças. Depois que ela estiver em um porte adequado, geralmente, varia entre 10 centímetros a 20 centímetros de altura, né? Isso, o tempo, depende da espécie, mas é em torno de dois a três meses é a fase que ela fica aqui nesse ambiente para ser levada para o próximo canteiro. E quem pensa que a muda já está pronta para ser plantada, tem que ter mais um pouquinho de paciência, porque ainda a gente tem mais uma fase antes de liberar essas espécies para o plantio. Mas isso nós vamos ver na próxima edição do nosso Radioatividades. Aguardamos vocês. Paulo, até breve. Até breve, pessoal. Radioatividades, seu programa de rádio da INV. O Radioatividades é uma das ações do Programa de Inserção Regional, Medida de Compensação do Licenciamento Ambiental Federal conduzido pelo IBAMA. Uma realização das indústrias nucleares do Brasil, uma empresa pública vinculada ao Ministério de Minas e Energia. Radioatividades.